Olha pessoal, coloquei manga, coloquei milho, os quenquens já comeram e agora tá chegando mais. Aí eu coloquei aquela carne ali ó, lá em casa esqueceram a carne fora da reladeira e a carne não ficou boa. E aí eu trouxe ela pra cá porque eu sei que os gaviões aqui, os carcarazos, os urubus não vão deixar passar. Mas coloquei ali em cima pra ver se os quenquens comem carne. Porque outro dia desse eu coloquei uns pedaços ali e eles vieram comer. Alguns já deram umas beliscadas ali, mas saiu fora. Olha, saíram fora. Vamos ver se o quenquen vem comer a carne. Será que vem? Qual é seu palpite? Ali tem uns cinco ó. Um desceu, comeu um pedacinho e saiu fora. Só tá interessado ó. Olha. A carne tá meia gelada. Eu acho que tivesse cortado os pedacinhos. Como é que vem? Tomei na manga. Tomei na manga. Vamos aguardar pra ver se... Se eles voltam a comer. Se voltar... Farei um novo vídeo. Olha o vento. Será que é o vento da seca? Tá quente aqui, viu? Calosão. Tô aqui no meu sítio, na zona rural. Fazendo os vídeos dos pássaros. Mas a quentura aqui tá grande. Ela voltou. Chegou com o pião lá. Quer comer manga, hein? Com o pião. Vai comer a manga e deixa ali pros quenquen, ó. Será que vai comer a banana? Vai, nada. Só quer manga. São dois lá, já, ó. Tá guaranço. Há. Vivo pelada. Vivo pelada. Vivo. 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 Obrigado.